Olá, estimular o esforço, a participação e o desempenho dos estudantes dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas é o que propõe o deputado Kim Kataguiri do União de São Paulo, por meio do projeto de lei número 2712 de 2022, que cria o PROMED, Programa de Incentivo Mérito Educacional. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Deputado, pode contar um pouquinho da história desse projeto? O que originou a proposta? Posso. Na verdade, quando eu estava no ensino fundamental, eu assistia um programa de redação de uma rede de televisão e que quem fizesse a melhor redação iria conhecer os estúdios daquela televisão. Eu devo ter entregado ali umas 10, 15 redações para querer conhecer aqueles estúdios. E quando eu olho para trás agora, eu penso que não é nada demais conhecer um estúdio de televisão de uma cidade pequena do interior. Mas aquilo me motivou muito a escrever, a ler, a me dedicar e a gostar muito de língua portuguesa. E na presidência da Comissão de Educação, eu descobri que várias secretarias municipais possuem programas de incentivo para ampliar os horizontes dos alunos. Para mostrar que eles não estão limitados àquela realidade da periferia, àquela realidade pobre em que eles vivem, mas que eles têm a possibilidade de crescer para muito além do que eles imaginam. A Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, leva os melhores alunos para a NASA e para a Disney. Imagina o quanto se, para mim, conhecer o estúdio de televisão, já me motivou tanto a escrever, a ler, a interpretar texto. Imagina ir para a NASA e ir para a Disney. O que eu quero fazer é nacionalizar esse programa, pregar os melhores alunos, levar para fora, tanto para se divertir como para ter experiências científicas, e incentivar essas crianças a terem os melhores resultados possíveis, porque os alunos hoje estão muito desmotivados. Os alunos hoje têm uma evasão escolar gigantesca, principalmente no ensino médio, por falta de motivação de continuar na escola. E quais os objetivos do ProMed, além de promover essa meritocracia e a redução da evasão escolar? Bom, o objetivo principal é você dar uma perspectiva para o aluno de que ele pode sair daquele pequeno universo em que ele vive. Eu nasci em Salto, uma cidade pequena no interior de São Paulo, fui criado em Dayatuba, e para mim, ver uma Folha de São Paulo ou assistir um jornal nacional era uma coisa muito distante, era uma coisa muito assim, nunca vou chegar perto disso, por falta de perspectiva. E esse projeto ajuda a mostrar que não, eu posso chegar lá. Existe um programa aqui que se eu chegar nesse objetivo, eu consigo atingir isso daí. Melhorar também a assiduidade, a gente sabe que os problemas de falta em sala de aula também são muito grandes, alguns estados como o Paraná têm tomado medidas, como que é uma medida de outro projeto meu que eu apresentei, que é bônus para os professores e para os diretores. Quanto maior for a assiduidade dos alunos na sala de aula, maior vai ser o bônus que eles vão receber. Um projeto que nós já aprovamos também na Comissão de Educação, que é a busca ativa, ou seja, o diretor, o professor busca a família para saber o porquê que o aluno está faltando. E isso integrado com o CRAS, com o Centro de Referência de Assistência Social. Então, se está faltando uma cesta básica, se tem violência doméstica, se tem problema com drogas, se tem problema com álcool, todas essas políticas públicas integradas, a ideia é ter uma boa aula, ter um aluno na escola, ter um aluno motivado e bem preparado para sair para o mercado de trabalho. Quais seriam as fontes dos recursos para as premiações e para os incentivos propostos? É apenas governamental ou se pretende fazer também parcerias com empresas e outras instituições? A ideia é ter parceria com a iniciativa privada, mesmo porque você tem várias empresas que possuem programas de incentivo educacional, você possui fundações de grandes empresários que têm envolvimento direto com a educação e que muitas vezes pagam bolsas para alunos estudarem fora. Mas eu acho que eu teria uma crítica a algumas dessas fundações, porque as bolsas acho que estão muito concentradas no ensino superior. E o nosso principal problema é o ensino básico. Se a gente voltasse esse programa para o ensino básico, seja com bolsa, seja com esse incentivo de viagem, seja com uma premiação qualquer, acho que a gente conseguiria ter um volume de recursos suficiente para levar alunos de todos os estados, melhores alunos de todos os estados, incentivar não só os melhores alunos, mas aqueles alunos que têm a melhorar para melhorar o seu desempenho em sala de aula. E qual é a expectativa para o projeto agora nessa nova legislatura? Acho que a expectativa é positiva, porque não é um projeto polêmico, não é um projeto que divide esquerda e direita. Pode ter críticas à esquerda de ser uma coisa meritocrática, de ser uma coisa que pode prejudicar os alunos que têm o pior desempenho, que não seriam contemplados, mas eu acho que isso é facilmente irrefutável. Eu acho que as experiências que a gente já tem são bem-sucedidas, os argumentos que a gente tem para defender são sólidos, os resultados que a gente tem em relação à assiduidade, à evasão escolar, à motivação, ao aumento na avaliação do Saeb, dessas instituições e do IDEB, das instituições que adotaram esse modelo, são argumentos sólidos e suficientes, eu acho que para virar votos de diferentes partidos e diferentes ideologias. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer. E a você de casa, muito obrigada pela audiência. Até o próximo Palavra Aberta.